Então aqui, para quem não sabe, está começando aí a Páscoa, então tem bastante decoração. Aqui é a Biblioteca Municipal, aqui de Pomerode, Santa Catarina. Uma mini cidade alemã, aqui no estado de Santa Catarina. É a cidade chamada Pomerode, que é essa que estou aqui agora, que vim gravar conteúdo para você. E também, está começando a Páscoa, tem bastante decorações aí, agora que o pessoal começou a... Tem mais um cenário de foto aqui. Agora o pessoal começaram a fazer decorações aqui, de Páscoa. Então vou estar te mostrando aqui, como que está ficando. É do outro lado, o pessoal aqui é... começa a colocar bem antes assim, sabe? E aqui é o Teatro Municipal de Pomerode, tá? E eu vou te mostrar o maior ovo. Aqui é o Teatro Municipal de Pomerode. Aqui, ó, o Teatro Municipal. Logo aqui ao lado, é onde encontra aí o evento que tem o maior ovo. Com decoração aí da Páscoa, aqui no estado de Santa Catarina, tá? Então vou estar te mostrando agora, para você ver como que é. E... Fica logo ali e lá, tem uma roda gigante aqui. Ele vai montar uma estrutura bem legal. Está recém montando, ó. Tem um... Vai ser como se fosse um parque de divisão, sabe? Então essa é a vantagem aqui de se inscrever no canal, é que você recebe o conteúdo de primeira mão, tá bom? Aqui é onde vai ter a roda gigante. E esse aqui é o... vai ser o maior ovo. O pessoal está pintando aí, conforme falei para vocês, né? Que quem é inscrito no canal aqui tem o conteúdo aqui de primeira mão. Esse aqui é o maior ovo aqui da cidade de Pomerode, Santa Catarina. Deixa eu só cruzar perto dela ali, para você ter noção do tamanho. E está recém... recém pintando, né? Nem terminou ainda. E eu já estou aqui gravando. O pessoal está montando aqui a roda gigante. E olha só, o negócio é gigante. Aqui também, onde vai ter as decorações ali. E olha só o tamanho disso aqui. É gigante. E o que é mais interessante ainda é que é pintado tudo à mão, tá?